E para nos ajudar a entender o andamento das investigações, a gente conversa agora com o comandante Enio Bills Jr., que também, agora, ele já foi da Força Aérea Brasileira, mas eu quero falar, olha, já está em tela aqui conosco, Enio, uma boa noite para o senhor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as fases do processo de investigação de um acidente como esse e já começo te perguntando também, Enio, sobre a cautela que se deve ter nesse momento para não antecipadamente ficar supondo conclusões precipitadas, né, Enio? Exato, Débora. Muito boa noite. Primeiramente, eu gostaria de externar aí os meus sentimentos a todos aqueles que perderam seus entes queridos nesse triste acidente e eu vou começar pela pergunta ou até enaltecendo aquilo que você falou, porque você comentou muito bem, não é hora de apontar culpados ou tentar identificar quais foram as causas. É compreensível que o ser humano queira isso. Todo mundo quer saber, mas, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? Mas, todo esse cenário só vai poder ser composto ao se juntar todas essas peças que você e os especialistas que estão diariamente dando entrevistas aí à sua emissora já comentaram. Então, existem fases, neste momento eles estão colhendo o maior número de informações possíveis para que se monte esse quebra-cabeça. Porque um ponto muito importante é que nenhum acidente ocorre por um fator único. Existem fatores contribuintes que associados desencadeiam e acabam por culminarem um acidente, né? Enio, eu vou chamar aqui para a nossa conversa a nossa analista Jussara Soares, a que já está em tela conosco, que ela tem uma pergunta para o senhor. Boa tarde, Enio. Já eu agradeço pelos esclarecimentos. Gostaria que você nos explicasse como funciona essa investigação do CENIPA. Claro que tem uma até ansiedade da sociedade, dos familiares, em entender. Mas, explicar um pouco como é esse trabalho dentro do CENIPA e o que acontece, inclusive, depois desse primeiro relatório preliminar. Perfeito, Jussara. Vamos lá, vou tentar ser bem breve, porque, como vocês mesmas já disseram, é algo extremamente complexo, que segue um rito internacional, mas que tem um objetivo no final. Então, o que eles estão fazendo neste momento? Coletando o levantamento de todos os dados disponíveis, seja antes ou depois do evento, né? Por exemplo, vamos analisar os fatores urbanos. Como é que estava o descanso da tripulação? Os pilotos estavam habilitados? Eles estavam com treinamento em dia? Dos aspectos operacionais? Como é que foi o planejamento? Como que estava a meteorologia? Que é um ponto que tem sido muito falado. Aspectos materiais? A manutenção do avião estava em dia? O projeto da aeronave tem algum problema? Ocorreu alguma falha em voo? Tudo isso são hipóteses que são corroboradas ou eliminadas, para que se monte esse cenário. Então, primeiro se levantam os dados, depois se faz a análise dos dados, para que depois a gente derive, ou o CENIPA derive, melhor dizendo, os fatores contribuintes e, por fim, aquilo que é mais importante, as recomendações de segurança. Por quê? Essa é a cereja do bolo, porque as recomendações de segurança são aqueles pontos mais importantes que se recomenda para controladores de voo, para a empresa aperfeiçoar o seu treinamento, para os pilotos, para mudarem algum procedimento, para o fabricante modificar algum sistema, ou seja, tudo isso advém da investigação. E esse é o ponto mais importante, porque é isso que vai contribuir para fazer com que a aviação seja esse meio de transporte extremamente seguro. Se hoje a gente tem a segurança, se hoje nós temos a segurança que temos, é porque lá atrás muita gente trabalhou para levantar esses fatos, alcançar os fatores contribuintes e prover recomendações de segurança. E um último ponto, você me perguntou do relatório preliminar. Por que ele também é muito relevante? Porque os investigadores podem descobrir alguma coisa neste momento que, muito embora não expliquem o cenário como um todo, eles podem dar alguma recomendação para que o fabricante mude algum sistema, para que o fabricante do motor mude alguma coisa, ou para que o treinamento da empresa seja aperfeiçoado. Todos os envolvidos. Ou seja, é possível que algo muito grave seja descoberto agora e para que não se perca tempo, não se espere todo esse tempo até o relatório final, são providas algumas recomendações imediatas. Enio, tenho mais uma pergunta para o senhor. O senhor se recorda de algum acidente recente, ou algo que o senhor se recorda que tenha acontecido, e que depois desse acidente tenha havido um impacto concreto e trazido mudanças em protocolos da aviação mundial? Sem dúvida nenhuma. O próprio Air France 447, por exemplo, ele mudou completamente a maneira que se treina, por exemplo, uma recuperação de um stall, de uma atitude anormal. Antes, o foco era treinar o piloto para que ele perca a menor altura possível durante a recuperação. Hoje em dia, não. Depois desse acidente, se mudou e houve uma recomendação para que o treinamento, porque os pilotos são obrigados a fazer periodicamente o treinamento em simulador, e esse treinamento foi modificado por conta desse acidente, para que se atue corretamente nos comandos, porque é isso que vai promover a recuperação da atitude anormal ou da perda de sustentação da aeronave. Esse é um exemplo clássico, que mudou definitivamente a forma de executar o treinamento em simulador de voo. Jussara? Enio, pelo que você estava nos explicando aqui, quer dizer, apenas os dados das caixas pretas não são suficientes para indicar os fatores contribuintes, né? É um cenário mais amplo que você estava nos dizendo. É por isso que demora tanto tempo essa investigação? Exato. Vamos começar do começo, então. Quando o avião decolou de Cascavel, como estava a pista? Já houve acidentes. O próprio acidente do Concorde, um avião anterior, deixou uma peça na pista. Quando ele foi decolar, cortou o pneu e aquilo desencadeou toda aquela tragédia onde morreram tantas pessoas lá em Goness. Então, já começa a investigação lá em Cascavel. Antes disso, como é que estava a escala desses pilotos? Eles estavam descansados? Como foi a subida? Como é que foi a conversa entre eles? Por exemplo, já o CENIPA já divulgou que não houve um pedido de emergência. Mas como foi a conversa entre os pilotos lá na cabine? Porque, eventualmente, muito antes de comunicar ao controle de tráfego aéreo que eles estavam enfrentando alguma situação de emergência, eles estavam seguindo os passos do checklist, da lista de verificações, que determinam o que deve ser feito no caso de ter acontecido, eventualmente, alguma emergência. Então, tudo isso é que vai montar o cenário. E você me perguntou por que demora? Porque envolve, por exemplo, o fabricante dos motores, ele vai ter que desmontar o motor para ver como estava o funcionamento. O fabricante da aeronave, que já está aí também, por isso também tem uma autoridade francesa que está acompanhando. Ou seja, a presença dos gravadores de voo, seja de dados, seja de voz, que é o que grava a voz da tripulação na cabine, ela é fundamental para que se conceba o cenário, recrie o evento, e a partir daí se entenda o que aconteceu. Para que, posteriormente, como eu disse, a gente identifique quais foram os fatores contribuintes, e isso leve às recomendações de segurança, tornando a nossa atividade cada vez mais segura. Enio, para encerrar, só mais uma perguntinha, desculpa tomar tanto o seu tempo, é que o senhor traz tantos esclarecimentos para a gente. O senhor tocou no ponto de que já foi dito que não houve uma comunicação para fora do avião, com os controladores, de que estava havendo um problema. Foram mais de dois minutos em queda livre, e para quem não é especialista no assunto, é quase que, é muito surpreendente que não tenha havido uma comunicação. Isso é normal? O que dá para depreender alguma coisa disso? Como assim? Não foi comunicado nenhum problema? Bom, isso foi o que o Senipa disse, que o Brigadeiro Moreno comunicou que não houve nenhuma chamada de emergência para os órgãos de controle de tráfego aéreo. Então, eu estou partindo dessa premissa. Agora, por que os pilotos não fizeram essa chamada? O que era mais importante naquele momento? Era fazer uma chamada e informar que eu tenho algum problema, ou tentar corrigir aquele problema que eventualmente aconteceu, e nenhum de nós sabe o que é. Somente os gravadores de dados, que teve um especialista aí que antes falou muito bem também, disse que são milhares de parâmetros que são gravados durante esse voo, faz essa sincronização com a voz, e a partir daí você recria tudo o que aconteceu para que possa derivar essas conclusões. Então, depende muito. Pode ser que a emergência tenha demandado coisas muito mais urgentes do que simplesmente comunicar aos órgãos de controle que eles tinham algum problema. Excelente. Muito importante essa sua colocação, de fato. Às vezes, na ordem, na escala das prioridades, comunicar ali já não ia fazer tanta diferença. Enio Bil Jr., a gente conversou com o comandante Enio Bil Jr., muito obrigada pela sua participação aqui, e obrigada também, viu, Jussara, por participar dessa conversa. Um bom domingo para o senhor.